Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Falou, bom dia Já vamos ali o vídeo da apresentação do Rornetão Agora vamos aqui resolver Alguns probleminhas De peças E já voltaremos a loja O Rornetão é zero, tá sem placas Beleza A molecada onde tava tudo na porta da loja querendo ver a cor da moto Que eles viram eu chegando com as peças Ah, molecada pira, velho E aí, tiozão Então é isso aí, agora a gente tá montada com Com filtro, vela, escape Colocamos os manetes Vamos colocar as manoplas agora Os pesos de guidão Estamos aguardando para Colocarmos tudo junto E o eliminador Só não colocaremos xenon Fabião Então é isso aí, muito obrigado aí A 197 mil pessoas que me acompanham Que não sejam 197 mil Mas esse é o número que marca lá Muito obrigado Obrigado pela atenção de todos Obrigado pelos comentários Pela ansiedade que vocês esperaram Olha o moleque, tio Fala sério Onde ele vai desse jeito, né? Beleza Você vê, o pai dele sabe Que ele tem um bagulho desse Como é que o moleque tem um bagulho desse O pai dele não sabe? Tá de brincadeira, tio Só as novinhas Só as novinhas Então esse é um dos escapamentos Que temos para vender Ele utiliza a ponteira original Da Hornet Ou qualquer outra ponteira Compatível a Hornet Será que tá piscando Tá gravando Tá piscando Star Gravations É... Não... É... Não... É... É... Eu... Tesão de motos Primeiro rolê comercial da motoca Por assim dizer Por assim dizer Primeiro rolê comercial da motoca Primeiro rolê comercial da motoca Obrigado, obrigado até os próximos vídeos